A Comissão de Educação do Senado aprovou nesta segunda-feira a criação de um feriado nacional em homenagem à Santa Dulce dos Pobres. A previsão é que o novo feriado nacional seja no dia 13 de março, dia da morte da religiosa, no ano de 1992, em Salvador. Este seria o décimo feriado nacional no país. O projeto de lei 4028, de 2019, de autoria do senador baiano Ângelo Coronel, do PSD, depende da validação da Câmara dos Deputados e, se aprovado, segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Irmã Dulce foi canonizada em outubro de 2019, 27 anos após a sua morte. É a primeira santa nascida no Brasil e conhecida como Anjo Bom da Bahia. Durante toda a sua vida, se dedicou a cuidar dos pobres e doentes. Está aí essa bonita homenagem feita ao Anjo Bom da Bahia, Santa Dulce dos Pobres.